Hoje gírias são comuns, palavrões entre frases, pessoas falando alto, quase que disputando quem grita mais, bebendo sem limites também, e se entupindo de algo. As pessoas hoje não possuem o mínimo de conduta. E eu entendo que em uma comemoração importante que realmente signifique algo, depois de muito esforço, pode acontecer de extravasar por conta da felicidade. Mas de forma recorrente, ter esse tipo de postura em toda ocasião e até mesmo frequentar festas e lugares a todo momento, sem motivo, sem comemoração apenas pelo hábito, se humilhando por conta de companhias ou bebidas, isso é grave. É uma total falta de respeito consigo mesmo. E não se trata só de festas e bebidas. Entrar em fofocas, falar alto, agir na emoção, tropeçar em seus próprios erros, não possuindo a humildade de dizer que errou. Enfim, toda essa infantilidade, descontrole e desleixo com o próprio rumo, é algo que te humilha, que te destrói, que te transforma em um ser irreconhecível. Pois já está tão misturado com a mediocridade, com tudo que há de superficial e ridículo, que no fim não é mais um indivíduo. Não é mais alguém que possui postura, personalidade e nem uma mentalidade bem desenvolvida. E eu te pergunto, quer mesmo isso? Quer mesmo esse futuro onde você será mais do mesmo? Nunca sentindo nada de significativo? Nunca olhando para si mesmo e sentindo orgulho? Tem certeza que quer um futuro como esse? Pense bem, porque é fácil de cair nesse abismo. Se escutar demais as influências, se deixar se levar pelas distrações, e caso não saiba parar com os hábitos ruins, você despencará e a sua vida sairá do controle. Por isso, primeiro de tudo, afaste-se dos exageros, afaste-se dos convites, e passe a selecionar as pessoas com quem andará e os lugares que irá frequentar, quando frequentar. Porque menos é mais nessas horas. E se você souber definir a sua presença com companhias que somem algo em sua vida, e lugares que de fato sejam interessantes e bons lugares para que você se desenvolva, com o tempo essa sua presença agregará cada vez mais valor, se tornando bem vista, requisitada, criando uma imagem interessante ao seu redor. Porque muito se trata disso, de onde está, com quem está e o que faz. Por isso que além da presença, a postura deve se manter digna e honrável. Fale com elegância, sem falar alto, sem falar em exagero, e certamente tendo um discurso polido e bem educado. Porque não há necessidade também de usar palavrões no puro desleixo, e suas gírias certamente não se encaixarão em situações mais sérias. Aliás, entenda, gíria e comunicação não se trata de personalidade. As gírias que você usa não fazem parte de quem você é. É apenas um hábito ruim que grudou em sua cabeça. Portanto, de pouco em pouco, pratique uma comunicação elegante, que impressione as pessoas, que crie beleza em seu discurso. Porque quanto mais se expressar bem e falando de maneira diferenciada, mais as pessoas te levarão a sério. E veja bem, não há a menor necessidade de falar de forma rebuscada e chique. Não precisa disso também. Porém, fale com firmeza e elegância, desenvolvendo bem as suas palavras na mensagem que quer transmitir. Porque não se trata só de aparências. A presença e a comunicação moldam o seu valor também, aquilo que carrega contigo. E aposto que sentirá cada vez mais orgulho quando perceber que está nos lugares certos e agindo da forma certa. E claro que para agir da maneira correta, você precisa reconhecer os erros, falhas, corrigir essas brechas de comportamento. Se percebe que fala alto demais, se policie em relação a isso. Se nota que fica desconfortável em lugares lotados, tente dominar melhor essa sua ansiedade ou parar de pensar tanto no que os outros acharão de ti. E se você sempre que tenta falar algo trava, passe a ser mais desapegado nesse ponto. Não se importe tanto em errar, apenas identifique o erro e corrija. Ou seja, não precisa ter medo de falhar. Basta ter a noção de solucionar a falha. Pois quanto mais conduzir essas correções, melhor será a sua postura. e você se tornará cada vez mais exemplar diante dos outros. Alguém diferenciado que sabe se portar e que transmite confiança por onde passa, não porque nunca erra, mas sim porque já errou e sabe que aprendeu com essas falhas. Esse é o método racional para se conquistar a confiança e ter mais noção sobre o que faz. E no fim é isso. Trabalhar com a comunicação, desenvolver a sua postura, corrigir falhas e por último tentar ao máximo não se influenciar com as idiotices alheias. Porque hoje o que mais prejudica o indivíduo é se deixar levar pelo que os outros acham e fazem por aí. A moda, o consumismo, os hábitos, as músicas, você tem que saber aquilo que é necessário para você e o que de fato gosta. Já o resto, deixe de lado. Não importa se todo mundo está falando sobre tal assunto. Não dê atenção se não for algo interessante para ti. Não interessa se todos agora praticam tal esporte porque virou moda. Continue a praticar somente o que gosta. E se as pessoas se xingam, falam alto ou exageram em mais atitudes, não siga esses exemplos. Não ache normal só porque todo mundo faz. Pois é assim que irá se diferenciar. Mas não só com o propósito de se diferenciar e sim também para trabalhar com a sua essência, definir a sua personalidade e não se deixar influenciar por nada dessas besteiras. Porque o mundo hoje é construído através de tendências. E você não deve se alimentar de tendências e sim de atitudes e ideias próprias. Quanto mais criativo, independente e com uma mentalidade única, mais será um indivíduo, alguém com presença. Não o tipo de pessoa que é mais do mesmo, mas sim alguém que se destaque por onde passa, de forma natural, sem precisar chamar atenção e nem forçar um comportamento. Inclusive a última dica é essa, não force nada. Não force relações, não force um estilo, não force um comportamento. Você até pode se adaptar. Porém mantenha a sua essência por onde passa. Haja de forma natural, com autenticidade, com estilo próprio. Basicamente pratique aquilo que você é, porque em um mundo de cópia, ser autêntico é o verdadeiro caminho. É o único caminho que vale a pena. Afinal você agregará sentido, terá orgulho de si e ainda mais confiança. E no fim tudo isso te leva para direções verdadeiras e quando compreender que o mundo atual é uma luta entre você e as ilusões que te cercam, perceberá que andar e avançar através da sua essência e postura autêntica é o que realmente trará frutos e conquistas significativas para a sua vida. Enfim, apenas não se deixe levar pelas mentiras, nem pelas influências e com certeza não se contamine também pelo efeito da idiotice e do ridículo. Entenda, a sociedade é um circo, não há o que dizer. Mas lembre-se, você é mais do que tudo isso. Então não se limite, apenas enxergue o seu potencial e siga a sua autenticidade e elegância de uma postura. Seja um indivíduo que sabe o que faz, que está ao lado da própria essência e com certeza terá sucesso. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.